Fazer uma reforma na casa, uma viagem, um curso ou até pagar uma dívida. Se você tivesse o dinheiro que precisa, o que você faria? O crédito pessoal pode te oferecer esse dinheiro. Ele é um empréstimo rápido e fácil. Você não tem que deixar nada como garantia e nem justificar pra que vai usar o dinheiro. Outro benefício é que é uma modalidade planejada. Ou seja, quando você está contratando, já fica sabendo quanto vai pagar em cada parcela até o final. Então fica mais fácil organizar as suas finanças. Aqui no BTG, você faz a simulação e contratação direto pelo app. É só clicar no menu e selecionar crédito e financiamento. Você escolhe o prazo, as parcelas que cabem no seu bolso e faz a contratação. O dinheiro é depositado direto na sua conta BTG e você já pode seguir com seus planos. Confira os detalhes no seu app e se tiver qualquer dúvida, fala com a gente no chat do app. Até mais!